A CIDADE NO BRASIL 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 Mas... logo mais na ver Cristo Betatelo, Natu! Vueli, Bezerro! Vueli, Bezerro! Vueli, Bezerro! Vueli, Bezerro! Vaz, Matiu! Vaz, Comé, Gaia! Vornas, Elke, Duet, Natun! Perfeito. Era tudo para a tua zona. Agora o tempo. Viu o tempo suíbe. Cadê? Viu o tempo suíbe. Viu o tempo suíbe demais. Guapo! Boa! Tira! Compreendeu! Saberam que eu era tu! Bado! Dificiente! Tchau! Confie de love. Pass de love. Full on one. Base. Post full on one. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, gente. O que é isso? O que você está tendo? Viu-te por mim, Ben! O que você está tendo? O que você está tendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL